Fala galerinha, se eu dar de novo na área e hoje com um videozinho esperto para dar uma dica especial para você que ficou aí sem poder abrir o capu do palho hoje o vídeo vai ser como abrir o capu do palho você que o capu aí quebrou o cabo ou ficou frouxo o cabo ou teve algum problema aí que você não está conseguindo abrir o capu hoje você vai aprender como abrir esse capu do palho belezinha? então já deixe seu likezinho, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações vamos lá aqui no meu caso gente, eu já abri o capu, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? primeira coisa a gente precisa entender como é que funciona aqui a engrenagem aqui vem aquele pino que entra aqui, isso aqui trava e aqui tem uma outra travazinha, que são essas duas aqui, olha só esse pino, essa trava e essa aqui, tá bom? mas como é que é a engrenagem dentro, dentro lá do... vamos ver se a gente consegue aqui enxergar melhor como é que fica olha só como é que é a engrenagem aqui do capu, gente dificinho, né? então, aquele pinozinho ali, vamos ver se a gente enxerga, deixa eu achar aqui uma posição, pronto esse pinozinho aqui que eu vou marcar para vocês, quando a gente... quando a gente fecha o capu, ele movimenta um pouquinho a gente vai ter que colocar uma ferramenta, uma chave de fenda, preferência chave de fenda bem aqui, ó bem aqui, ó bem aqui, ó a gente vai ter que fechar a fenda entre aquela brechinha ali e o pino e vamos movimentar a chave de fenda de modo que ela faça esse movimento aqui, ó então, assim missão quase impossível, será? não, é não não é tão difícil assim não, tá bom? vamos ver como é que a gente acerta isso por fora vamos lá a gente vem aqui para fora olha só a gente vem aqui para fora, ó procura a gradezinha aqui no meio, né gente, ó no meio a gradezinha e vamos procurar a brechinha aqui, ó na grade, gente e procurar aquela brechinha, aquele buraquinho, tá? vamos ver se a gente acha aqui pela grade aquele buraquinho eu já encontrei aqui alguém tá vendo, ó alguém mais tá vendo? tão vendo? lá, ó vou marcar aqui para vocês verem, tá? olha só a brechinha como é uma brechinha de nada a gente tem que colocar uma chave de fenda grande para ela poder atravessar assim, né? de ponta a ponta só depende daquelas grandes, tá gente? olha o tamanho dessa aqui na minha mão, ó só depende das grandes, tá? grossa e aí, ó olha só a gente vai procurar um lugar aqui mais ou menos pelo meio para o lado aqui, ó onde a gente consiga fazer um movimento, né? e vai deixa eu tentar aqui focar gente, tá um pouquinho difícil mas vocês vão entender, ó olha só você vai tentar acertar essa chave de fenda aqui cadê? cadê? opa olha só cadê vocês? aqui, ó olha, eu já acertei aqui, ó entre aqui, ó ok conseguindo enxergar então, gente, ó aqui, ó então, gente naquele buraquinho ali a gente vai tentar enfiar aqui, ó mais ou menos pelo meio um pouquinho de lado, ó tá vendo? a chave de fenda é grande se posiciona se posiciona para enxergar o buraco e vai tentar colocar a chave de fenda olha aqui ela mexendo aqui, ó bem na quina ó para que ela pegue exatamente entre cadê ela? perdi achei vai que a chave de fenda entre entre a quina não é? vamos lá vamos ver se a gente enxerga agora cadê você? achei de novo vamos ver aqui ó para que a chave de fenda entre, ó entra a quina ó e o opa entrou né? consegui fazer entrar ali a chave de fenda ó entre a quina e o parafuso vamos ver como é que funciona aqui, ó olha aqui como é que ela entrou vocês estão vendo a chave de fenda onde é que ela pegou? exatamente entre a quina e mão de obra, viu gente? para filmar isso aqui ó agora dá para ver bem legalzinho ó está vendo como é que ficou? a chave de fenda entra ó olha aqui ó vou olhar para cima ela entra um pouquinho atravessada né? que ela vai sair bem aqui ó para que ela sair atravessada assim? para a gente poder fazer a alavanquinha assim, né? para abrir e aí ó olha como é que ela aparece ali ó entendeu? e aí a gente vai faz a mãozinha alavanca ó olha só tremendo um pouquinho gente porque só com a mão é Freud, né? olha só show é isso aí tenta fazer aí não é tão misterioso assim só com um pouquinho de jeito de paciência e já se inscreve no canal deixa o seu likezinho comenta aí se vocês conseguiram se for útil para vocês e valeu! ooo